Fala, fala galerinha! E aí, você só? Eu sou o Norberto, você é mais um elefante literário e a gente vai trazer hoje aqui livros pra você sair de uma ressaca literária. Eu queria dizer que eu estou precisando. Nesse momento, imersa em uma ressaca das grandes aqui. Meu Deus do céu, eu estou numa ressaca. Minha gente, que ninguém está preparado. Não, está no gibi. Não está, meu Deus do céu, mas vamos... Antes de começar propriamente as indicações, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e mandar esse vídeo já pra todos os seus amigos porque eles podem estar na ressaca também e você pode não saber. Minha primeira opção é um livro que eu, na verdade, comecei a ler e ainda não terminei, né? Mas comecei a ler muito recentemente e cheguei em 80% em tipo 10 minutos, que é o livro Outros Jeitos de Usar a Boca. E ele, além de ser muito curtinho, ele é muito bom. Ele é meio que dividido assim, dividido meio sem ser, né? Em quatro partes. Tem a primeira parte que é uma parte mais pesada, aí tem uma segunda parte que é uma parte mais emotiva, né? Um romance que acontece. Aí uma terceira que é mais tipo, ai, mantendo distância desse relacionamento e tal, a parte eu não cheguei ainda. Mas, até agora, é um livro que eu estou gostando muito que tem uns tapas nas caras das pessoas. Tem, vários. Que eu leio vários, marquem várias coisas no meu Kindle. É, se você está numa ressaca, se você está lendo, louco. Não, eu leio muito bom mesmo, mas as partes pesadas dele me marcaram muito mais que as leves. Que é assim, que é as bonitas. Não, as pesadas são pesadas. As pesadas são bem pesadas. Mas, você não explicou, mas é um livro meio que de poesia. Isso, eu não falei mesmo. É de umas poesias, uns textinhos e umas poesiazinhas. É, essa vibe assim, mas é muito massa. Primeiro livro que eu penso toda a vida que eu penso nessa literária, e eu sempre recomendo às pessoas, é Todo Dia, de David Levitan. E o que é Todo Dia, né? Pra quem não sabe a história. É um ser, ele ou há. Cada dia ele acorda num corpo diferente. Seja menina, seja menina. Sempre uma pessoa ali, mais ou menos, da idade dele, desse ser. E ali, na localização meio que por perto, né? Ele não acorda em, tipo, do outro lado do mundo, por exemplo. E aí, ele vai conhecer uma pessoa, e vai se apaixonar, e aí vai ser aquela saga ali, tentando fazer com que ela entenda, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais rápido. Eu acho que é isso que eu posso dizer. É um livro muito bonito. É um livro que passou... Eu acho uma sinopse diferente, assim. Eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi falar, eu achei bem interessante. Passa muito essa mensagem de que as pessoas precisam se amar, independente de qualquer coisa, e gênero, e coisas desse tipo. Então eu gosto bastante dele. E vai ter filme, né? Vai ter filme, e a leitura é muito de boinhas. Super fácil. É, super fácil, ele é curtinho. Tem ali suas menos de 300 páginas, então é pra ler, assim, sabe aquele livro que você vai ficar com o coraçãozinho aquecido, sabe? Pronto. Esse é o livro. Outra opção pra você sair desta ressaca em que você está, né, metida, é o comportamento altamente ilógico do John Corey Wally. Esse aqui é o mesmo autor daquele livro extremamente alto e extremamente perto. Extremamente alto e incredibly close. Ele vai contar aqui a história de Solomon, que é um rapaz, um jovem, que não sai de casa faz, tipo, muitos anos. Não, nem pisa na calçada, assim. Tem medo, não sai. Alguma coisa aconteceu. E a gente vai conhecer aqui Lisa. Lisa é uma menina espivitada. Toda vez que eu faço esse livro, eu falo esse nome. Ela é, tipo, muito pra frente, muito animada, tal, popular na escola e tudo mais, que descobre, ele descobre, não, nem lembra do caso de Solomon, porque ele estava na mesma escola, na época que ele, né, se trancafiou, em caso, vamos dizer assim. E ela resolve que vai ser amiga dele. Mas essa amizade, na verdade, tem um interesse por trás. Porque ela quer ser admitida, né, na faculdade de psicologia e ela vai, o quê? Tem que estudar o caso dele. Já vi que a amizade que começa por interesse não vai dar certo, no final das contas. A gente vai descobrir isso com a relação deles dois e de Clark, que é o namorado de Lisa. Eles vão criar, né, uma relação ali de amizade e tudo mais. É um livro super rápido de ler também. Esse aqui foi o livro favorito de muitas pessoas. Eu acho que, não sei se foi em 2006, 2016 ou 2017. E foi um livro que eu gostei muito também. Então, se você está procurando um livro rapidinho para ler, essa aqui é uma boa pedida. Outro livro muito bom para sair no Ressaca é Boa Noite, Pão Gonçalves. Para quem não sabe, né, Pão tem um canal no YouTube também que fala sobre livros. E aí é uma escritora e inclusive está escrevendo outro projeto, digamos assim. É o seguinte, esse livro é um pouquinho mais sério do que eu falei anteriormente. Ele vai tratar um assunto meio polêmico, né, porque traz muito essa questão de abuso contra a mulher e coisas do tipo. Só que é um ambiente meio que faculdade, essas coisas, entendeu? Então é assim, ele tem um tema pesado, mas ele é tratado de uma maneira mais leve, digamos assim. Não desmerecendo o assunto, obviamente. Mas a forma como ela traz é de uma forma muito bacana de ser entendido e de ser lido, né, de maneira geral. Uma coisa que eu gostei muito desse livro foi que a gente vai sair daquela ideia de high school, de coisa americana e ela traz uma coisa bem brasileira mesmo, de tipo república, estudantes morando sozinhas numa cidade universitária. Então é uma coisa muito próxima da realidade, assim, que muitas pessoas vivem. Foi um livro bem rápido de ser lido também. Ele traz essas reflexões de uma maneira muito bacana. E eu não preciso nem dizer a importância, né, de ter um livro pra esse público, nesse tema, discutindo, fazendo as pessoas me refletirem. Eu acho que é uma ótima pedida mesmo pra ser da ressaca, porque é tudo bom, cara. Menina, tô com vontade de espirrar. Eu tô, eu vou e todinho assim, ó. O que é? O que é? A terceira indicação que eu vou fazer aqui é contos do rock, histórias dos bastidores do rock brasileiro contados por quem estava lá. Meia, meia, meia. O que é? Tem o meia mesmo? Agora que eu vi isso aqui. Diga aí. O que é? O Danone. O quê? Ele tem a organização, é feito por Daniel Ferro. E aqui a gente vai ter contos do rock brasileiro. De uma maneira, tipo assim, lembranças que os instrumentistas, os cantores, os integrantes das bandas e pessoas que fazem parte do meio musical brasileiro tem, que fizeram com que o rock tivesse a cara que tem hoje. O rock mais dos anos 90, tá? Aquele, até os anos, começo dos anos 2000, mais ou menos, bandas como Pity, Sepultura, J-Quest, até Fresno, tá entendendo? Já tem resenha desse livro aqui no canal. E sempre é bom, né? Você tá no ressaco, pegar um livro de contos curtinhos, assim, de tipo uma página, duas, pra ler, que é uma coisinha rápida e divertida. Já tá. Falando de divertido, eu não podia não trazer Sufí Kinsella, e dessa vez eu trouxe O Segredo de Emma Corrigan, que basicamente é um... Sempre assim, né? Os livros de Sufí Kinsella, tirando o de Audrey, é tipo assim, uma mulher que é relativamente bem sucedida ou não, dependendo da história, ela é meio atrapalhada. Uma jovem, você já é adulta. É, exatamente. Basicamente é isso. Então, Emma Corrigan é uma mulher que... Eu não lembro com detalhes da história, mas eu lembro que ela pegou um avião e o avião quase caiu. E aí ela contou os segredos da vida dela, tipo os poderes da vida dela pra um cara. E aí ela descobriu, pouco tempo depois, que na verdade o cara era o chefe dela. Assim, dono da empresa que ela trabalha. Enfim, treta, né gente? Não tem como. Porque o avião não caiu e ela teve que olhar pra cara dele com a cara que deu, deu, né? Depois de ela ter contado todos os poderes da vida dela. E eu não vou prestar nem dizer que é super divertido. É um... Também é um livro... Assim, esse é o Pocket, né? Então ele tem trezentas e tantas páginas. Não é um livro tão extenso, mas é um livro que você... Aquele livro que você pega assim uma tarde, vai lendo de boinhas. Mas quando você vê, desacabou, sabe? É bem tranquilo. Tem muitos diálogos. É aquela leitura leve. Se você não quiser pensar muito, também... Só se divertir. Sabe, tipo... Não quiser umas reflexões muito pesadas, que eu já gosto, mas... De vez em quando é bom dar uma quebrada aí, assim, nesse ritmo. E tentar sair de uma ressaca. Inclusive, eu acho que eu vou usar essa tática pra tentar sair desta ressaca que eu estou... É lendo esse mesmo livro. Lembrando que as nossas redes sociais estão aparecendo aqui. Então segue a gente por lá e fica ligado em tudo que acontece no Elefante Literário. Valeu. Valeu. Também é um livro nacional, assim como o Boa Noite que a Carol falou, que é o Contos... Ai meu Deus! O quê? E ela aqui, ó... É o Contos Prado, chão! Ah, meu Jesus. Terceira vez que eu estava pra cair, aí eu não consegui se tirar. Ela só segue ligurada, viu? Tô amigo.